Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho e eu assisti em cabine online o filme que estreia nos cinemas agora dia 2 de junho do nosso querido François Ozon. Se você não está lembrando do roteirista e diretor famoso francês, vou recordar alguns filmes que eu já falei aqui ou lá no site. Verão de 8 e 5, O Amante Duplo, Uma Nova Amiga, Jovem e Bela, Dentro de Casa, Potis, Esposa Troféu. São filmes muito polêmicos muitas das vezes, o roteiro dele é de uma genialidade, eu adoro François Ozon. Mas esse filme especificamente eu achei muito pesado. Eu vou dividir com vocês aqui um pouco dessa história, pode ser que tenha alguns spoilers por causa de ser uma história real. E aí eu já começo a dizer que esse roteiro é baseado num livro de uma das grandes amigas do François Ozon, que faleceu em 2017, que é Emanuelle Berrand, acho que é assim o nome dela. Ela o ajudou já com alguns roteiros dele, então ele tinha ela como uma amiga muito próxima. E ela escreveu esse livro, que tem esse título de Está Tudo Bem, há um tempinho atrás, no início dos anos 2000, eu acho. E era a história da família dela. E é uma história muito delicada, né? Porque envolve ali não somente a fragilidade da velhice, como também a escolha de quando se quer ir embora, se quer morrer. Ou seja, a eutanásia, se ela é permitida ou não, o suicídio assistido. Então esses temas que já entraram ou romanticamente em filmes como Eu Era Antes de Você, como em outros filmes mais a fundo, que é exatamente o que acontece nesse. Por se tratar de uma história real, os elementos que a gente tem na narrativa são muito próximos do que é a verdade, né? Do que aconteceu, então assim, das leis, de tudo que envolve, de todos os sentimentos, no turbilhão de emoções que acontecem quando um parente seu diz que quer dar fim à vida. E a gente, cada um com uma religião, cada um com uma crença, cada um com um egoísmo também, né? Porque é muito do egoísmo a gente não querer que alguém que está sofrendo, que não está mais feliz, se liberte, né, desse plano aqui. Então independente da nossa religião, a gente, cada um tem um pensamento sobre isso. Isso também é levado muito em consideração durante esse filme. Bom, vamos lá. A gente vai ter a grande Sophie Marceau no papel da Emanuel. É a primeira vez que eles trabalham juntos. A Sophie Marceau é uma atriz completíssima, então eu acho que ela está, nossa, uma coisa nesse papel. Ela é uma escritora casada, sem filhos, e ela tem a outra irmã dela, que é a Pascal. E a Pascal, ela tem um filho, dois filhos, na verdade. Mas aparece mais o Rafael, porque o Rafael é mais musicista, né? Então ele é mais próximo do avô. A gente tem esse avô, que é o André do Solier, que acho que no filme também se chama André. E ele acabou de ter um AVC. As filhas são chamadas para o hospital. E a partir desse AVC, o pai fica com algumas, muitas limitações. Ele para de andar, ele não consegue mais tomar banho sozinho. A boca dele fica torto, o olho dele fica caído. Ele começa a ver ali que ele fica com uma dependência que até então ele não tinha no alto dos seus 85 anos de vida. Ele é separado da esposa, que é o papel da maravilhosa Charlotte Hamplin. E brilhantemente ela também faz aquela esposa que tem ali uma dor muito grande de um segredo que esse homem guardava. E que os pais dela viam, né? Mas que ela, por amor, não viu ou não quis ver. E se aceitou casar... Aceitou-se então casar com esse homem, onde teve uma vida muito infeliz. Tem os filhos, né? Mas chegou ali também a ter algumas dores muito grandes da maternidade. Como, por exemplo, perder o primeiro filho, o único homem que eles teriam. Então, também tem essas questões. Fora isso, ela é uma mulher que sofre então dessa depressão crônica. Além disso, ela tem Alzheimer. E ela é cuidada ali por uma enfermeira 24 horas por dia. É importante dizer nessa história, e isso tem muito de ser explicado, é que os dois, eles têm uma condição social muito boa. Isso quer dizer o quê? Que os dois poderiam ser cuidados em casa, assim como ela está sendo. E ele também poderia ter um home care em casa, né? Porque ele tem condições pra isso. Isso é abordado no filme. Então, a gente sabe que muitas das vezes, por falta de grana, a pessoa fala, ah, mas não tem quem cuide. A pessoa tem que trabalhar, não tem como botar uma enfermeira, cara. Essa não é a questão do filme. Eles têm uma boa condição social. Eles poderiam, sim. Ele poderia optar, né? Por viver aquela vida cheia de limitações. A cabeça dele está ok. Exatamente por isso, ele pede à filha, num momento em que ele tem ali de sanidade também, que ele não quer viver daquele jeito. Ele quer ir pra Suíça, ter aquele suicídio assistido. A Suíça é um país muito famoso por isso. Já foi mostrado em outros filmes também, em outras narrativas. Porque eles permitem esse turismo da morte. Então, várias empresas até fazem um pacote pra pessoa ir até lá. Só que, assim, tem algumas coisas dessa lei que eu, por exemplo, não sabia, que é explicado no filme. Essa pessoa, ela precisa, quem vai morrer, ela precisa tomar sozinha o líquido. Ela não pode ser uma pessoa, por exemplo, que não tenha mobilidade das mãos. Porque ninguém pode ajudá-la naquele suicídio. Então, a lei tem ali algumas ambiguidades que a gente precisa conhecer. Ao mesmo tempo que a gente também fica conhecendo a lei da França, onde acompanhar uma pessoa pra fazer o suicídio assistido, mesmo que tenha sido gravado ou firmado em cartório que ela desejava isso, a pessoa é um criminoso por ajudá-la ou por acompanhá-la nesse ato. Ali a gente também vai ver, porque eles são judeus, algumas questões do tipo, nossa, como assim a nossa família sobreviveu ao campo de concentração e você tá querendo dar fim à sua vida, né? Por causa de um problema. Um problema grande pra ele. Uma coisa que realmente, pra ele, não faz mais nenhum sentido viver. Ele é uma pessoa que tem noção de tudo. Ele não tá limitado de nada na sua ciência, mas ele exatamente por isso não quer mais viver daquela maneira. É uma escolha dele. E a família? A família, cabe a família apoiá-lo? O que a família vai fazer? Essa filha fica, principalmente a Emanuela, nessa situação de apoio o meu pai, mas eu não apoio isso. Mas ao mesmo tempo, como egoísta eu sou, por querer que ele viva uma vida que não é mais a vida que ele quer viver e a infelicidade dele é pra eu ter um pouco de felicidade e fingir que meu pai ainda está vivo. Então, são questões muito bem levantadas, muito bem trabalhadas. É um filme lotado de dor, mas com todo o brilhantismo, a genialidade, que só o François Lazon, muitas das vezes, consegue colocar em tela. É emocionante. São grandes atuações. André do Solier é um gigante em cena. Ele preenche a cena de um jeito. Imagina como é que você já vê esse filme no cinema. Eu acho que o cinema tem muito da mágica de que a gente não consegue em casa, muitas das vezes. Principalmente da reação das outras pessoas ao seu lado. Eu vi esse filme sozinha, tarde da noite, e estou agora dividindo aqui minhas impressões com vocês. Bom, esse filme estreia dia 2 de junho. Eu super recomendo. Minha nota de que é excelente. Geralmente, os filmes do François Lazon são filmes que eu gosto muito. São temas muito diferentes um do outro. E por isso mesmo, eu ainda mais aprecio esse diretor e roteirista por conseguir caminhar tão diferente, né? Em tão diferentes temas e ainda assim ser brilhante em quase todos eles. Tem filme, claro, dele que eu não gosto tanto, mas a maioria, boa parte, são grandes e grandes produções. Eu vou ficando por aqui, deixando essa dica pra vocês. Não esquece de deixar o seu like se vocês gostaram desse vídeo. Se inscrever no canal. E tem uma playlist aqui de cinema francês com muitos e muitos filmes, né? Enfim, cobertura de festival, vale luxo. Tudo aí pra vocês verem o melhor do cinema francês e também nos filmes que não são tão legais do cinema francês, mas é um cinema que eu particularmente amo de paixão. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.